A próxima também é nova. Vou só aqui para chamar Oração para Adês, o Deus Suco. Eu fiz essa, na verdade é uma ideia que me persegue um pouco, que eu achava o nome Adês um nome muito bom para um suco, era tipo mitológico, é verdade. E eu olhava e falava, nossa, eu preciso um dia escrever uma homenagem, uma coisa para o suco Adês, que é uma coisa louca, né? E saiu isso, que é Oração para Adês, o Deus Suco. É assim. Ergo o cálice de requeijão e faço um brinde ao Deus dos Deuses, invocando da minha gaveta de verduras decaídas e frutas imemoriais a fé inquebrantável em sua força oculta. Vaca profana de tetrapaque, sob a luz frígida de minha geladeira, seu sangue de maçã de soja tem poder, seu sangue de uva de soja tem poder, seu sangue de manga de soja tem poder. Abençoado vou à academia, onde te abro e te sorvo, como um fiel absorto em sua própria adoração. Sejam louvados em todo o universo, todas as casas, todas as camas, todas as gôndolas de todos os supermercados, para todo o sempre. Ó magnificente Deus o cão e seu insólito rebanho. Amém. Obrigada.